Essa aqui é a nossa mesinha de café da manhã para Páscoa, vai ser um café da manhã bem simples, não com muitas coisas, um pãozinho de queijo, um bolo de cenoura, um bom cafezinho e vai ser isso, mas não podia deixar de preparar uma mesinha para gente, já que hoje o Victor está de folga, então coloquei esse meu jogo americano, que ele é bem neutro, ele é um beijinho, ele só tem esse detalhe do coelhinho aqui do lado, atrás dele é bem legal porque eu posso usar também e ele é todo florido, então dá para usar bastante, agora na primavera fazer um negócio de jogo americano assim que é dupla face, porque a gente consegue aproveitar bastante, loucinha branca, prato de sobremesa, pires que acompanha a xícara, a colherzinha aqui para o café, faca, garfo, esse guardanapo aqui que é um guardanapo meio azulzinho, puxando para um verdinho, é uma misturinha né, entre o azul e o verde, bem bonito esse guardanapo, é da Santíssima Table também, como o porta guardanapo que é fofo né gente, de coelhinho, amo esse porta guardanapo, então ficou essa combinação aqui para a área da refeição, eu quis trazer um toque de cor né, misturando aqui o laranja com esse azulzinho aqui, porque a mesa ela está bem neutra, então eu coloquei pequenos toques de cores na mesa, olhem só, nessa mesa eu estou utilizando um copo ao invés de uma taça, então você pode sim montar mesa posta, utilizando copo ao invés de taça, muitas pessoas acreditam que a mesa ela só fica bonita se você utilizar uma taça, e não gente, você pode usar sim um copo que vai ficar super bonito também, que não é só o copo ou só a taça que vai fazer a diferença ali em cima da sua mesa, existem outros itens, outros detalhes que dá para você deixar uma mesa bonita, e lembrando que a mesa posta, ela é uma forma de você se sentar à mesa, para você compartilhar momentos bons, colocar a conversa em dia com as pessoas que você ama, então ela é um momento para você ter com a sua família, com os seus amigos, então mais do que toda essa decoração aqui, itens bonitos em cima da mesa, é o momento de você se sentar na mesa e curtir ali a presença das pessoas que estarão com você ali sentado, tá bom? Aqui é onde eu vou concentrado a parte da comidinha, não vamos ter muitas comidas, como eu falei para vocês aí, então eu usei as tábuas de madeira para apoiar os itens, aqui eu vou colocar um requeijão, aqui vai vir o pão de queijo, o cafezinho, então aqui já está o adoçante, e o nosso bolo de cenoura, a nossa jarra de água, que não pode faltar nas nossas mesas, e de decoração de Páscoa mesmo, eu só fiz nos cantinhos ali, para complementar a altura da boleira, então o que eu fiz foi pegar uma boleira, que é bem típica da Páscoa, eu tenho um colinho na base, coloquei esse meu ovo, lindo, ai gente, não existiu, quando eu vi na Target, eu logo quis comprar, tem esse ovo todo colorido aqui, com os dois coelhinhos, e nessa outra ponta, coloquei esse outro ovinho, que é da mesma coleção desse ovo aqui, né, em cima desse porta cupcake aqui, algumas pessoas podem pensar, ah, eu não vou fazer uma mesa de Páscoa, porque eu não tenho elementos que arremetem, né, esse tema para cima da mesa, eu não tenho um jogo americano, que tenha um coelhinho, eu não tenho um porta guardanapo, que seja temático, não tenho muitos objetos decorativos, mas qualquer objeto, um ursinho de pelúcia que você tenha aí na sua casa, que seja um coelhinho, que já dá para você colocar, aqui no canal a gente tem o vídeo, onde eu mostro como você fazer um porta guardanapo, né, de Páscoa, inclusive divulguei alguns dias atrás lá no Instagram, você pode colocar qualquer item decorativo em cima ali da argolinha, para criar o seu porta guardanapo, então se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima, porque se você não tem esse item ainda, você vai preparar esse item para o próximo ano, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa mesinha aqui, e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam.